Bom minha gente, eu estou aqui na leste-oeste, sentido pontal da barra, sentido pontal da barra Vamos lá, a grande surpresa vai ser agora viu, preste atenção, estamos chegando Aqui são as barraquinhas onde vende sururu, aqui, beleza Estamos às margens da Lagoa Mundarô, a lagoa está logo ali Tem o pessoal da prefeitura recolhendo lixo aqui, mas a grande surpresa é essa aqui Vou mostrar agora para vocês, é essa grande favela que tem aqui, olha lá Isso aqui é em Maceió viu, vei lá o favelão Isso aqui é na beira da lagoa gente, isso não pode existir dentro de uma capital Lamentável isso aqui viu, olha aí Isso é uma favela enorme, são várias pessoas que moram aqui nessa região São catadores de sururu, pessoas que sobrevivem da pesca do sururu e moram aqui né Moram aqui nessa região, ainda tem mais, essa região aqui é uma região totalmente desprovida de tudo Inclusive construções irregulares, tem pessoas que tem até material de construção aqui Veja bem, veja o tamanho da favela que está aqui na via expressa às margens da Lagoa Mundarô É a grande favela, gente isso aqui é enorme demais, uma favela enorme Ficam imaginando o tamanho dessa favela viu, as margens da Lagoa Mundarô Próximo ao Papódromo, próximo ao Papódromo Olha aqui Tem crianças, tem pessoas aqui que moram aqui São catadores de sururu, pessoas que não tem um centro de saúde Não tem nada aqui E é o fim do mundo, fim do mundo Em plena cidade de Maceió, em pleno centro de Maceió Lamentável, lamentável, lamentável mesmo Vou me ligar aqui porque eu preciso seguir viagem